Fala nação Rombro Negra, seja bem-vindo no canal aqui o Flasho, se gostou deixa o like e o comentário O lateral direito Mateuzinho volta ao treino normalmente com o grupo do Flamengo Nesta quinta-feira no Ninho do Urubu, o jogador se recuperou, deu uma lesão na coxa direita E foi reintegrado ao elenco, na atividade ele tem boa chance de ficar à disposição para o jogo contra o Palmeiras Pela Supercopa no domingo Ainda em recuperação, Pedro está fora da Recopa entre Flamengo e Palmeiras Atacante viaja com a delegação para Brasília, mas está vetado pelo médico de entrar em campo O atacante ainda não está totalmente recuperado da lesão na coxa E foi vetado no departamento médico Ele viaja com o time para Brasília, mas apenas para assistir o jogo e dar apoio aos companheiros A STJ acata recursos do governo do DF e eventos esportivos voltam a ser liberados em Brasília Autoridade de ação pelas voltas do lockdown Defensoria pública da União não vai recorrer Recopa do Brasil, Libertadores e Copa voltam a ser permitidos no Mané Garrincha O presidente do Superior Tribunal de Justiça STJ Ministério Humberto Martins derrubou na manhã desta sexta-feira A decisão que determinava a volta do lockdown no Distrito Federal Com isso volta a ser permitido o funcionamento de atividades consideradas não ascensivas Entre eles os eventos esportivos Muito obrigado por assistir o canal Giflash Show Me siga nas redes sociais E saudações Robro Negres